Amores, bem-vindos de volta ao canal, mais uma quarta-feira de vídeo novo pra vocês e hoje eu vim conversar com vocês da mudança que eu fiz aí dentro do meu negócio agora nessa fase aí da Páscoa que já tá em cima e mais essa bomba que explodiu no mundo, né, dessa pandemia que se espalhou quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu compartilhei um comunicado lá com os meus clientes e quem viu também aqui na comunidade do próprio YouTube viu que o mesmo post que eu coloquei lá eu coloquei aqui pra vocês também então é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje como eu vou fazer, né, mediante a tudo isso que tá acontecendo dessa bomba que caiu no nosso colo em cima aí da Páscoa, certo? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blessed Chocolate se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo aproveita e ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre tá recomendando pra você, certo? Então vamos ao que interessa? Solta a vinheta! Então meus amores, vamos ao que interessa falar hoje aí sobre as alterações que eu fiz dentro do meu negócio com relação à Páscoa desse ano devido a essa bomba que explodiu aí esse ano logo em cima da Páscoa, né que prejudicou não só a mim como muitas de vocês que estão aí do outro lado me assistindo também tá? Isso foi muito chato, muito desagradável eu não imaginava que isso pudesse acontecer tô bem triste, confesso pra vocês, tá? porque eu não queria estar fazendo essa alteração dentro do meu negócio eu já tinha um planejamento, eu já tava com tudo na cabeça e de repente veio isso e blum 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 embaralhou tudo, mudou completamente o rumo da história, certo? pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu postei logo na segunda-feira um comunicado pros meus clientes que a Páscoa esse ano, né, dentro do meu negócio ia ser diferente e Simone, o que você resolveu fazer? você cancelou a sua Páscoa? acabou a sua Páscoa? como você colocou no título do vídeo? não gente, eu não cancelei a Páscoa mas eu resolvi modificar a forma como eu vou entregar os meus produtos, tá? e quais são os produtos que eu vou entregar durante aí a Páscoa? primeiro que, quem mora aqui no Rio, já deve estar sabendo que a região metropolitana do Rio e a Baixada foi isolada da capital eu moro na região metropolitana do Rio, gente pra quem não sabe, eu moro em São Gonçalo então eu preciso atravessar a Ponte Rio-Niterói pra atender o meu público que mora lá na capital dentro da capital mesmo, né? e para minha felicidade, ou não a grande maioria dos meus clientes moram justamente na capital porque quando eu comecei o meu negócio eu ainda trabalhava de carteira assinada eu trabalhava lá na capital do Rio então 90% dos meus clientes são da capital ou seja, eu tô com acesso bloqueado eu não posso chegar na capital pra entregar ovos pra fazer nada disso, né? então eu tô meio que isolada aqui do outro lado na região metropolitana do Rio difícil, né? então não tem como eu fazer entrega pro meu público de lá recebi pedido, recebi mais de um tá? de cliente já antigo meu querendo comprar ovos comigo pra eu liberar o cardápio e eu tava prendendo, prendendo, prendendo até que eu vi que não ia ter mais alternativa não teria como eu atravessar, né? pro outro lado pra eu fazer as entregas pros meus clientes mais antigos então o que que eu resolvi fazer? como eu já trabalho com revenda de trufas, né? e eu atendo aí todo o Brasil eu envio trufas por correspondência eu resolvi colocar lá um comunicado avisando que esse ano devido, né? a pandemia devido a tudo que tá acontecendo e eu não poder ficar circulando na rua, né? já que eu tenho a possibilidade de ficar em casa eu vou ficar em casa pra não me prejudicar e nem prejudicar a minha família nem meus clientes, nem ninguém eu resolvi que eu vou receber sim pedidos porém somente de trufas os pedidos de ovos de páscoa eu não vou aceitar esse ano porque não vai ter como eu tá fazendo a entrega e o que que eu vou fazer? o que que você vai fazer, né Simone? eu vou enviar todos os pedidos que forem chegando pra mim pelo WhatsApp ou por e-mail como eu coloquei no comunicado por correspondência entendeu? como eu já fazia, né? como eu já faço, né? essa que é a verdade já o ano inteiro quando eu atendo aí toda a minha equipe de atacado que compra comigo no atacado é um pouco chata a situação? bastante, gente mas a gente precisa se reinventar aí o que que eu fiz dentro disso tudo, né? porque muita gente tá assustada tá com medo não quer gastar dinheiro tá segurando dinheiro eu dei dois benefícios pro meu cliente vou me prejudicar um pouco? claro que vou me prejudicar um pouco porque a minha margem de lucro ela vai ser menor mas enfim eu não vou ficar com a mercadoria parada, né? eu preciso circular minha mercadoria eu preciso manter ali o meu cliente ativo junto comigo então eu resolvi dar 5% de desconto em cima de qualquer compra dentro da minha loja online e oferecer o frete grátis foi a forma que eu encontrei de manter todos os meus clientes ali ativos junto comigo e tá circulando o meu produto tá, né? movimentando ali o meu fluxo de caixa e não tá com ele 100% parado enfim, gente é uma situação muito difícil que eu tenho recebido de mensagem de vocês aí chateado triste com tudo que tá acontecendo vocês não estão sozinhos nessa saibam disso porque eu também tô no mesmo barco que vocês é uma situação muito frustrante aí me perguntaram inclusive Simone o que você vai fazer com o material de páscoa que você já investiu que realmente eu investi eu tô com caixas de ovos de páscoa aí entendeu? tem caixa tem um monte de coisa gente mó embalagens embalagens de ovos de páscoa então assim o que eu vou fazer? o material perecível que tá estocado eu vou continuar usando eu não vou perder porque eu trabalho com trufas o ano inteiro então eu uso chocolate eu uso o leite condensado tudo isso não tem problema mas com relação as embalagens saquinho de presentes as coisas tudo já direcionado pra páscoa eu vou guardar e vou usar na páscoa do ano que vem ou em uma outra ocasião caso alguém queira teve cliente que eu sugeri pra que comprasse os ovos comigo a partir de junho caso a pessoa quiser adiar um pouco botar mais pra frente a comemoração da páscoa eu dei algumas opções pros meus clientes e alguns toparam e outros falaram que iam pensar outros não enfim é um direito deles a gente não pode obrigar o cliente a querer estar ali esperando e querer comprar conosco mas enfim é basicamente isso minha páscoa não foi cancelada porém foi modificada do jeito que vocês podem ver quem está me acompanhando lá pelo instagram está vendo tudo em tempo real eu inclusive vou deixar aqui pra vocês se você não me acompanha lá é o arroba blessedchocolates lá eu fico todos os dias em tempo real no feed nos stories e falo com vocês também lá pelo direct vou deixar aqui também o meu facebook que é o blessedchocolates artesanais lá também todos os dias eu posto um pouquinho do meu cotidiano do meu trabalho então vai lá segue acompanha que também lá é tudo em tempo real é isso meus amores esse foi um resumão aí da minha história da minha dramática história nesse ano que me pegou de surpresa não só a mim mas todos vocês que me acompanham aí também tá bom muito obrigada mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau